A decisão judicial foi expedida nesta sexta-feira. Na decisão, o juiz Dante Batottini, da comarca de Anápolis, determina a reintegração da posse da fazenda agropastoril Dom Inácio para o dono, João Teixeira de Faria, mais conhecido como médio João de Deus. Com a decisão, as 350 famílias terão um prazo de 15 dias para se retirarem das terras. Caso não cumpram, serão retirados à força. A polícia militar vai aguardar a notificação da justiça para agir. Logo após, será feito o planejamento, na verdade já tem o planejamento de desocupação do terreno, onde a polícia militar vai autuar. Mas nada impede que os invasores saiam de forma modernada, de forma espontânea, e deixem o terreno, deixem a propriedade rural e voltem à posse social dentro da propriedade do João de Deus. Essa manifestante, identificada como companheira, diz que não ficou sabendo da decisão, mas que o acampamento pretende cumprir o que for determinado. Agora com o acampamento permanente de luta por reforma agrária, nesse complexo do João de Deus, e aí esperamos que a indenização seja voltada para as vítimas dele. Somos um movimento pacífico, as famílias que estão aqui, crianças, idosos, mulheres, homens, e aí se houver de fato a reintegração de posse favorável, a gente vai sim sair do local e continuar a luta. João de Deus está preso há três meses, acusado de abusar de centenas de mulheres em atendimentos espirituais realizados na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. Ele também responde por posse ilegal de armas. Um dos filhos dele, que estava preso, foi liberado. João de Deus foi para a cadeia no dia 16 de dezembro, e de lá para cá, as denúncias contra ele não pararam de chegar à justiça.